Mal tinha o baile começado O traseiro arredondado da Maria Fandangueira E no tranco da badeira Traseiro ia, traseiro vinha Não sei o que é que tinha essa Maria Fandangueira Entre achados e perdidos a mulherada se atrevia Imitando a Maria e beliscando os maridos Parecia um ninho de cobra Cada um se defendia Uns tentando a Maria E os outros só as sobras E no tranco da badeira Saltava pra todo lado O traseiro arredondado da Maria Fandangueira E no tranco da badeira Traseiro ia, traseiro vinha Não sei o que é que tinha essa Maria Fandangueira Fandangueira Já arraiava quase um dia E até mesmo o gaiteiro Dando uma de parceiro Só tocava pra Maria Todo mundo se entendia No mexe, mexe dos traseiros Elas de olho nos parceiros E eles de olho na Maria E no tranco da badeira Saltava pra todo lado O traseiro arredondado da Maria Fandangueira E no tranco da badeira Traseiro ia, traseiro vinha Não sei o que é que tinha essa Maria Fandangueira 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 Fandangueira